Com 534 pontos, quadrilha Lua de Prata. Vamos aplaudir então o terceiro lugar de quadrilha menino do Brasil, Lua de Prata, de Lerval Osão. Com 536 pontos, é a vice-campeã nacional. Ela é lá de Pernambuco, quadrilha Raio do Sol. Parabéns, vem com a Jupe, parabénzeira, a Laura pela apresentação excepcional. Com 537 pontos e 90. Quem é, gente? A melhor quadrilha do Brasil. Pode correr para o abraço, é vocês, moleque sem vergonha da Paraíba. Melhor quadrilha do Brasil 2015 é da Paraíba. Moleque sem vergonha. Parabéns a todos da moleque sem vergonha. Ao presidente Mahatma Gandhi. Ao presidente da Federação da Paraíba, o senhor Edson Pessoa. Esse campeonato é o campeonato oficial do Brasil. É daqui que sai a campanha nacional. Falta de jogal no Brasil inteiro. É daqui que sai a campanha? Ei, ei, ei! E as unidas mole bat! Música 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 Música